Na valente terra nordestina Não são poucos os que veem Lampião, Robiú de Nordestino. Ele foi bandido, mas também teve a atitude de distribuir o que tomava, diz o pesquisador Antônio Amauri de Araújo, que escreveu seis livros sobre o cangaço. É, houve passagem assim. Em 1927, o bando entrou em Limoeiro do Norte, no Ceará, jogando moedas para as crianças, cena semelhante a acontecer em Juazeiro do Norte, quando num dos mais absurdos episódios da história brasileira, o bandido foi convocado para combater a coluna Prestes. Mas Lampião nunca escolheu aliados em função da classe social, diz o antropólogo Vilela. Pobres e ricos, oprimidos e opressores, Todos eram bons, desde que satisfizessem suas exigências. Todos eram inimigos, desde que se opusessem aos seus propósitos. O historiador inglês, Eric Hobsbaw, chegou a classificá-lo como um bandido social. Não exatamente um Robiúd, mas um tipo vingador. Sua justiça social consiste na destruição, disse Hobsbaw, que foi criticada pela avaliação. Billy Chandler, por exemplo, acha que Lampião só poderia ser considerado um bandido social por ter raízes em um ambiente injusto, nunca por se preocupar com a justiça social. Vilela concorda. Para ele, Lampião resistiu a um tipo de imigração vergonhosa, a imigração do medo, que empurrava para longe gente ameaçada por inimigos ou pela polícia. Para não passar por covarde, assumiu o nomandismo e a violência. As boas ações seriam o escudo ético, na opinião de Frederico Pernambucano de Mello, superintendente de documentação da Fundação Joaquim Nabuco, de Recife. Lampião, apesar de perverso, queria ser visto como um homem bom. A formação que Lampião teve em uma casa valeu muito para sua brilhante atuação no cangaço. Com uma tropa de burros, sua família fazia frete de mercadorias. Virgulino aprendeu bastante sobre caminhos e viagens longas no trabalho com o pai. Além disso, conheceu muita gente do sertão. E tantos contatos acabariam sendo preciosos mais tarde. A rede de apoio que ele tinha era fantástica, embora não fosse formada só de amigos. O historiador cearense Abelardo Montenegro definiu três tipos de coiteiros, como eram chamados aqueles que davam proteção aos bandidos. O involuntário, que tinha medo. O vingador, que queria usar seus serviços. E o comerciante, que visava lucro. De acordo com a também cearense Vera Rocha, para a polícia havia só dois tipos. Os ricos, que queriam proteger suas propriedades, o que era considerado compreensível. E os pobres, que o admiravam, o que era inadmissível. Na verdade, ninguém tinha coragem de negar a ajuda aos cangaceiros. E todo mundo também morria de medo da polícia. Atenção da viagem de negar a ajuda de não concorrer aos cangaceiros. Para a honra, que se encontram, com a coragem de negar a ajuda de não. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal